Olá, estamos aqui novamente e agora eu estou com Neuma Figueiredo, diretora-geral dessa Casa Cor Ceará linda, que a gente ganhou de presente aí por quantos dias, Neuma? 42 dias. 42 dias, aproveitem! Neuma, como é a emoção de estar completando 20 anos de Casa Cor Ceará? Antes de responder, eu posso dizer como eu estou feliz de estar aqui, de você estar aqui, Fernando, a gente tem uma história junto, de 20 anos. Eu estou muito feliz, realizada, eu sou uma pessoa privilegiada na vida, de trabalhar com o que eu gosto, com o que eu amo, nunca me imaginei, nunca me imaginei estar nesse lugar e ser além da expectativa que eu tinha desses 20 anos, dessa amostra dos 20 anos. Estou muito feliz. Eu também estou muito feliz, viu? Porque é um ano, assim, especial para a gente. A gente comemora com você esses 20 anos e, assim, eu fui presenteada também, com esse espaço lindo. Fabiane Tavares, meu Deus do céu! Também estou muito feliz, viu? Muito obrigada. Neuma, nesses 20 anos, assim, quais as casas que realmente, né, marcaram, né, a história da Casa Cor? Olha, eu acho que todas, né, foram importantes. Eu digo que a primeira, né, por ter sido realmente a primeira, né, nosso anuário, esse é o desse ano, mas em 99 foi uma jangada, né, criada pelo Fernando, não foi? E eu acho que a segunda foi que deu, assim, a maior, assim, mais credibilidade, mais força ao evento Casa Cor, né, assim, primeiro por estar num imóvel cedido pelo senador José Macedo, né, que o imóvel estava todo, assim, habitável, maravilhoso. E nós tivemos um crescimento de público em 2000, quase 60% em relação ao ano anterior, que já foi um grande sucesso em termos de outros eventos pelo Brasil. Então eu destaco esses dois. Eu destaco também em 2007, quando fomos para o centro da cidade, no Museu da Indústria, e que nos preocupamos não só com a Casa Cor, com o imóvel, de deixá-lo bonito, ajudar no restauro dele, na reforma, mas nós avançamos, atravessamos a rua e ajudamos na reforma do passeio público. E a gente teve, assim, a coragem até de avançar ali, reformar, entregar junto com a prefeitura o passeio, que até hoje está lá, habitado como tem que ser, né, para as famílias. E 2016, que foi outro trabalho também no centro da cidade, na Casa Varão de Camusim, que foi um trabalho, assim, muito mais desgastante, que é um centro cultural agora. E eu conheci, tive a oportunidade de conhecer como ela estava. Como ela estava, né, então teve um resultado. E esse imóvel aqui, né, esse imóvel nós fizemos em 2009, também deu uma alavancada de sucesso. E esse ano está aí, o sucesso está bem. Esse ano é maravilhoso. Maravilhoso. E a gente vê, nesses 20 anos, tantos arquitetos que surgiram, e a gente vê também uma renovação, né, passando de gerações em gerações. Você, por exemplo, está com o seu filho hoje trabalhando com você, e você acompanha também outros arquitetos, né, que já estão numa outra fase, também, com filhos. Olha, Márcia, você fez isso. Você fez uma matéria maravilhosa e que ela vai repercutir, já está em outras franquias, né, porque como eu postei, e nós temos um grupo de franqueados, são 18, tem um grupo que são as antigas, né, e dizem, Nelma, como foi isso que Bárbara, a gente nunca pensou em fazer uma matéria dessa, né. E isso é muito bom, porque isso é uma renovação, né. Você vê hoje exatamente isso. Eu estou com o meu filho, e os arquitetos que fizeram o primeiro ano, em 99, como Marcos Novaes, a Inês Porto e o Racine Mourão, todos os três fizeram a primeira edição. Então, na vigésima edição, com seus filhos, você vê a fortaleza que é esse evento. A Elza da Cantela, a Verinha da H-Tec, Nelma, eu estou com minha filha também, meu filho. Eu já estou com a lista das empresas parceiras nossas. Que bacana. Então, também, nessa segunda geração aqui dentro, para a gente poder fazer alguma coisa para destacá-los. O que é mais, assim, para você desafiador na Casa Cor? Olha, Márcia, eu acho que tudo, sabe? É porque, assim, é desde a escolha do local, tem que ser muito bem pensado, né. Depois tem aquela fase de atender a todos os profissionais, né. Eu tenho 50 ambientes e a gente convida 50, 55 profissionais para visitar. Mas tem aqueles ambientes que todos querem. E aí? É preciso esperar um convite da Casa Cor para participar. É, a gente convida. Mas a gente também, como já existe um relacionamento muito grande com eles, e tem os novos que sempre nos procuram. Aí eu marco antecedência, converso pessoalmente, faço questão, levo um portfólio. E alguns ambientes a gente coloca para esses novos, para a gente poder estar ajudando a lançar esse pessoal no mercado. Então, é muito desafiador esse momento aqui de visitação, né. É tudo, tudo é um desafio. Todo dia é um desafio. Neuma, muito obrigada. Parabéns, mais uma vez. 20 anos, vamos celebrar até o último dia. Mais 20 anos pela frente, né. É, que venho. Viu? Parabéns, querida. É, inspiração. Obrigada. E semana que vem tem mais. Fica aguardando aí. 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 Amém.